Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo do Alencar e hoje a gente vai falar sobre potência e o uso de suas propriedades. Essa é uma questão aqui que envolve um monte de conhecimento e estratégia para resolução. Olha só, se x ao quadrado é igual a 343, y ao cubo é igual a 49 ao quadrado e z elevado a 6 elevado a 7 é igual a 7 elevado a 5, calcule x vezes y vezes z elevado a 24. Bom, primeira coisa, vamos reparar aqui nas questões. Tem aqui o 7 elevado a 5, z elevado a 6. Não dá para calcular o z, da mesma forma não dá para calcular o y, até dá, mas fica um pouco complicado, vai ter um monte de raiz. Não dá para calcular diretamente o 343 de forma exata. E 7 elevado a 24 também ficaria bem complicado. Então, a gente tem que usar as propriedades e algumas ideias aqui para resolver. Olha só, esse 7 aqui elevado a 5 e aqui o 49 elevado a 2. Todo mundo sabe que 49 é 7 vezes 7, certo? Ora, se isso aqui é 7 vezes 7, 7 ao quadrado, então 7 ao quadrado ao quadrado dá 7 elevado a 4. Eu posso usar essa propriedade. Então, deixa eu afastar um pouquinho aqui. Deixar aqui embaixo, não, aqui do lado, tá? E trabalhar um pouquinho essa história aqui. Olha só. Podemos usar a propriedade seguinte. 49 é 7 ao quadrado, certo? Isso elevado ao quadrado dá quanto? 7, 2. 7 ao quadrado ao quadrado dá 2 vezes 2, 4. 7 elevado a 4. Ou seja, y ao cubo é 7 elevado a 4. Já que apareceu 7 aqui e apareceu 7 aqui, vocês acham que aqui também tem a ver com 7? Tem, mas para isso você precisa logo ver a divisibilidade, né? Olha só. Como é que é a divisibilidade do 7? Você separa o último, certo? Multiplica por 2, dá quanto? 6. Pega o 34 e subtrai de 6, dá quanto? 28. 28 é divisível por 7? Se for, então ele é divisível. Ora, 28 é 7 vezes 4. Logo, 343 é divisível por 7. E te digo mais, 343 ser divisível por 7 dá quanto? 34. Qual é o mais próximo? 4. 4 vezes 7, 28. Para 34, 6. 63. 63 por 7, 9. Ora, já apareceu 49 aqui, né? Dividido por 7 dá 7, dividido por 7 dá 1. Então, repara. Eu posso reescrever 343 como sendo 7 ao cubo, certo? Beleza? Então, aqui a gente viu que é divisível. Aqui a gente fatorou. E agora, vamos para cá. Beleza? Então, eu posso reescrever assim, assim e assim. Então, x ao quadrado é 7 ao cubo. Y ao cubo é 7 à quarta. E z elevado a 6 é igual a 7 à quinta, certo? Beleza. Então, para isolar o x e ficar aqui em termos de potência, dá. Mas eu posso trabalhar essa questão? Eu posso... É um macete. A gente vai para a solução para voltar para o início. Né? Eu posso, se eu, de alguma forma, reescrever isso aqui, de modo que apareça 7x ao quadrado, y ao cubo e z elevado a 6, então, a gente pode resolver essa questão. Então, olha só. Aplicando aqui a propriedade, a gente pode separar, ó. x elevado a 24, y elevado a 24 e z elevado a 24. Eu posso fatorar o 24 aqui e se aparecer um quadrado, beleza. Eu posso fatorar o outro 24 aqui e se aparecer o cubo, beleza. E a mesma coisa aqui, tá? Então, olha só. 24 vai ser dividido por 2 dá 12, dividido por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Olha só que legal, gente. Aparece um 2, né? Aparece um 3. E quanto é 2 vezes 6? 2 vezes 3? 6. Então, eu posso reescrever em forma de fatores, não necessariamente primos, mas eu posso reescrever. Vou afastar um pouquinho. Então, vejam bem como é que eu posso fazer aqui. x pode ser 2 vezes 12, o 24, não pode? Pode. Então, eu já tenho aqui o x ao quadrado, que multiplica o y, pode ser reescrito como 3 vezes 8. Então, aqui eu já tenho o y ao cubo. E o z pode ser o 6 vezes 4. Então, eu tenho aqui o z elevado a 6. Então, olha só que legal. x ao quadrado, eu posso substituir por 7 ao cubo, bem aqui. y ao cubo, eu posso substituir por 7 à quarta, bem aqui. E z à sexta, eu posso substituir por 7 à quinta, bem aqui. E com isso, eu vou trabalhar novamente as propriedades, e aí resolver a questão, x vezes y, dividido por z, é elevado a 24. Porque só tem de 7 aqui. Vamos continuar? Vou mudar aqui a letra para não ficar só de um jeito aqui. Vamos lá, um rostinho aqui. Então, vamos lá. No lugar de x ao quadrado, eu vou colocar 7 ao cubo, isso elevado a 12, tá? Vezes. No lugar de y ao cubo, eu vou colocar 7 à quarta, isso elevado a 8, certo? No lugar de z elevado a 6, a sexta potência, eu vou colocar 7 elevado a 5, isso elevado a 4. Então, aqui eu substituí elevado a 12, aqui eu substituí elevado a 8, e aqui eu substituí elevado a 4, tá? Para cada uma. Beleza. Vamos lá para as propriedades. Potência de potência multiplica, então fica 7 elevado a 3 vezes 12, 36, vezes. 7 elevado a 4 elevado a 8, 4 vezes 8 dá quanto? 32. 7 elevado a 5 elevado a 4, 5 vezes 4, 20. 7 elevado a 20. E está bem tranquilo que está tudo na mesma base, né? Quando a gente multiplica com a mesma base, soma a expoente, quando divide, subtrai. Logo, o que vai acontecer? Esses daqui vão somar, 36 mais 32, e esse aqui vai subtrair. subtrair. 20. Tá? 68 menos 20, 48. Então, dá 7 elevado a 48. Bom, não dá para resolver essa questão, mas não é necessário. A gente está encontrando em função do 7 elevado. Tá bom? Tranquilo? Mais ou menos, né? Porque precisa saber algumas coisas aqui, ó. precisa perceber esse padrão aqui do 7. Precisa esse macetinho aqui para fazer aparecer x ao quadrado e y ao cubo e z elevado a 6. É por isso que a gente olha para o final para forçar a aparecer essas expressões. Forçar no sentido de trabalhar matematicamente, operacionalmente, e surgir, né? E usar as propriedades, como eu usei aqui, né? Fatorando e tal, para achar o x ao quadrado, y ao cubo e z à sexta, e substituir esses valores. E aí, trabalhar novamente com potências de mesma base. Aplicar as propriedades. Potência de potência multiplica. Multiplicação entre soma expoente. Divisão subtrai expoente. E aí, você usa a operação. Tranquilinho. Mais ou menos, né? Mas é um bom exercício para você ver como é bacana essa interconexão e como é que você demonstra. Foi? Tá achando complicado isso? Tá muito rápido? Calma. Mas, para aqueles que gostariam de aprender a calcular rapidamente, com segurança, eu tenho um curso especial que está aqui no primeiro link da descrição. E você, comprando, né? Se matriculando, vai ter oportunidade de aprender passo a passo as quatro operações, outras dicas, e é o que eu chamo de método cálculo mental. Dá uma olhadinha lá que eu vou mostrar a proposta, legal? também vai ajudar o canal. Vamos lá continuar. Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma